Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, estou trazendo mais um vídeo aqui de Egyptian Life, mais informações aí, no decorrer da semana aí, desde o último vídeo, ele foi soltando mais algumas informações, algumas imagens lá no Discord dele, e eu vou estar trazendo para vocês, beleza? E antes de começar, falar que como ele está soltando aí, quase todo dia ele está soltando alguma coisa, então eu vou juntar tudo, e no domingo, como domingo não tem vídeo, assim normalmente, às 6 horas da tarde, como está saindo esse, eu vou estar trazendo o vídeo para vocês, beleza? Então assim fica melhor eu passar a informação e trazer tudo que ele soltou no decorrer da semana, beleza? Então galera, a primeira coisa que ele soltou lá foi os NPCs, ele não colocou um modelo feito ainda, colocou só esse modelo pré-moldado aí que ele fez, né? Meio branco, ainda sem skin, sem nada, então, é... os modelos assim devem ser mais ou menos como os do My Summer Car, que, mano, são bem feios, mas isso aí não muda nada, né? Cumprindo o papel dele lá de estar lá e fazer alguma coisa que tem que fazer com ele, interagir, né? Isso é o que importa. Então esse é um NPC que ele soltou, vai ter outro NPC que eu vou mostrar para vocês, mas para frente. E também ele soltou sobre essa comida aí, que ele é um... eu não sei o que comida é essa daí, então deve ser uma comida aí que a gente pode estar utilizando, né? Para diminuir a nossa barrinha de fome, e só até agora ele só soltou essa, se ele tiver soltado mais alguma eu não lembro, mas ele só soltou essa até agora. E no último vídeo, galera, para quem assistiu, vocês lembram que eu tinha trazido a imagem, né? De uma casa aí pré-moldada que ele tinha colocado lá. Então essa é a casa aqui, já está um pouquinho mais avançada, com skin, né? Então vai ser bem maior do que eu achei que era, achei que só ia ser aquele quadrado, mas não, vai ser maior. E essa casa aqui, lembrando que ela vai ser nossa de algum jeito, ele não falou ainda se a gente vai comprar, se a gente vai poder fazer alguma coisa, vai ser nossa. A gente pode adquirir ela no jogo. Então bem legal isso aí, trazendo para vocês. Bom, a próxima coisa que ele mostrou foi o interior do carro. Ele falou alguma coisa lá, mas eu não entendi bem. Mas é que, mano, no interior a gente pode ver umas coisas interessantes. Pelo que parece, eu não sei, mas a marcha, o freio de mão vão ter uma animação de subir e descer, né? A marcha de passar. E ele está meio que mexendo aqui na parte do painel, né? Que tem o som, tem o rádio, o ar-condicionado, essas coisas. Eu não sei se vai ser interagível essas paradas. Mas, aparentemente sim, né? Que ele está com o pontinho em cima e está parecendo o Uzi. Então, provavelmente a gente deve utilizar isso aí. Então vamos ver como é que ele vai incluir isso aí, né? Provavelmente deve rolar um rádiozinho bem top. E mais uma coisa aí que, como no último vídeo eu tinha trazido o turbo, né? Que ia rolar no jogo. Também vai ter esse spoiler. Que, para quem não sabe, o spoiler fica na parte de trás do carro. E ele falou que esse spoiler aqui não é só estético, né? Ele também vai funcionar, vai aumentar a velocidade do carro. Então, deve ser bem caro. Mas bem legal aí de colocar no carro, né? Então aí o nosso spoilerzinho. Que também deve deixar o carro mais bonito, né? Não sei o carro mais velho, mas o outro provavelmente vai ser bem mais bonito. E bom, galera. Como eu falei, ó. Como vocês podem estar vendo aqui. Esse é um carro. É um pageiro, né? Como vocês podem ver. Esse é o personagem aí. É o NPC que eu falei para vocês. Que também é a tá. E esse NPC aí vai ser o nosso tio. Ele não colocou ainda, mas vai ser o tio do personagem. Nosso não, né? O tio do personagem. E essa pageiro também, como no My Summer Car o tio tem a vãzinha. Nesse jogo, o tio tem a pageiro. Que eu tinha mostrado lá no começo dos vídeos. Achei que essa pageiro ia ser nossa, né? Mas não é. É do nosso tio. Mas ele pode emprestar para a gente. Vocês podem ver. Ele está com a chave na mão. E também não sei ainda como vai ser isso. Como é que ele vai colocar isso no jogo. Essa função. Você tem que pedir. Você tem que fazer alguma missão para ele, né? Para poder adquirir a pageiro. E utilizar. Mas fica aí. Bem legal também. Mais um carro aí que a gente pode utilizar. E bacana isso aí. Bom, e vamos para a última parte aqui. A última informação do vídeo aqui. Que eu queria trazer para vocês. Que é a física, mano. Olha isso. A física de destruição do jogo. Mano, está muito parecido com a física do GTA, do BNG Drive. E, cara. Bacana demais. Vocês podem ver aí. Que a parte de trás do carro está bem destruída. E a gente também pode ver que o spoiler está em cima do carro. Então, vai ser utilizado no carro antigo também. E, cara. Bacana isso aqui, viu? É... Falar para vocês. Bem bacana aí. A gente pode ver lá embaixo também, ó. Ali na parte da descarga. O cara está amassado também. Caramba. Legal, hein? Bem legal. Beleza? E voltando aqui no tio aqui. Se eu não estiver enganado. Essa casa é a dele, tá? Então, essa é a parte da casa do tio também. Eu tinha esquecido de passar a informação aí. Mas... Essa também é a casa com o carro e tudo aí. Está bem cru ainda, né? Mas ele deve estar fazendo aí as mudanças no decorrer do vídeo. Beleza? E, galera. Essa foi a informação que eu queria trazer aí para vocês. Lembrando. Todo domingo aí eu vou tentar estar trazendo aqui informações desse jogo. Que ele está lançando toda... A semana toda, né? Todos os dias ele lança alguma coisa. Então, fica legal juntar tudinho. E durante a semana ele está trazendo domingo. Que é um dia que não tem vídeo, né? Então, é isso. Obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa o like. Se inscreve se for novo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.